Caio Caju, Portal Meu Peixão. Bom dia, Janoncelo. Seja bem-vindo ao Santos. Janoncelo, eu queria falar um pouco sobre a sua formação. Mesmo você ainda sendo jovem, você passou por três equipes que tem por característica revelar ótimos jogadores. Você começou no Juventus, da Moca, que diversos jogadores conseguem revelar para o futebol brasileiro. A Ponte Preta, que para os times paulistas principalmente, também seleção. E agora o Ferroviária, que é um time que cada vez mais vem se estruturando, mantendo um planejamento legal para dar essa cancha aos jogadores. O que você pode pontuar de principal que você extraiu desses três clubes que você traz hoje para o Santos? Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Acho que eu tive uma evolução muito grande nesses três clubes, porque eu comecei a jogar futebol de campo só com 15 anos no Juventus. Desde os meus seis eu só jogava futsal. Então, eu tive que fazer esse processo um pouco mais demorado no Juventus. Com 15 anos eu tive que sair do futsal para me adaptar ao futebol de campo. Então, foi muito importante para mim esse processo. Na Ponte Preta, eu passei quatro anos lá, eu subi muito novo profissional com 17 anos. Foi muito bom para eu amadurecer, porque lá a pressão é bem grande também dos jogos, da torcida, então foi muito bom para mim. Eu gostei bastante, sou muito feliz e grato pela Ponte Preta. E a Ferroviária foi onde eu tive uma evolução grande, por conta que eu tive uma sequência de jogos muito grande. E os treinadores que, não só da Ferroviária, mas como na Ponte Preta, no profissional, me ajudaram bastante, me ajudaram muito. O Jorginho foi quem me revelou e sou muito grato a ele, porque eu aprendi demais. Eu tive uma evolução muito grande com o professor Jorginho. Na Ferroviária, o pintado me ajudou muito na parte defensiva, porque ele foi um dos melhores na posição, nessa parte defensiva. Então, eu tive um aprendizado muito grande com ele, taticamente. E o Elano, agora, na parte ofensiva, de pisar na área, que já era uma das minhas características, está trabalhando com ele de perto. Foi muito gratificante, tive uma evolução muito grande. Então, foi muito importante para mim. Edu.